Opa, aqui é o Rodrigo e vamos para mais uma aula. Agora a gente vai ver a Fotobox ou a Caixa de Foto. Eu acho engraçado que eles traduziram Fotobox para Caixa de Foco e não Caixa de Foto, mas tudo bem. Então, o que faz essa Caixa de Foto? É basicamente isso daqui. Você coloca uma foto ali e ele coloca esse efeito hover aqui, quando a gente passa o mouse em cima. A gente não precisa botar nenhuma foto com esse efeito, ele faz sozinho para nós esse efeito legal. Então, é bem fácil esse shortcode aqui. Caixa de Foto. É, Caixa de Foto. Eu que li Caixa de Foto, sou louco mesmo. Então, vamos lá. Coloca aqui, você vai pegar aqui, vou botar uma caixa de foto, não foco, vou deixar lido. E, vou pegar uma fotinho aqui, bem bonita. Vou ser esse carro aqui. Vamos entrar lá no Moçom Y, vou pegar uma frasezinha aqui só. Ops. Agora sim. O link, nós vamos colocar essa hashtag aqui. O resto a gente já viu, né? A gente já conhece. Vou dar um Save Chains. Atualizar. Não, aliás, eu vou até multiplicar isso aqui para ficar mais legal. E agora é só abrir a página aqui. Vocês podem ver que eu troquei a... Eu troquei o tema que a gente estava usando, agora não é mais o mesmo tema. Até para ficar bem parecido com o que a gente está vendo aqui já, né? Não ficar uma coisa completamente diferente. Eu coloquei um outro tema para nós aqui. Então, é esse efeito que ele faz aqui. Bem legal, né? Ficou show de bola. Então, até a próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.